Que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotado Que eu gosto de dotado Que eu gosto de dotado Eu preciso de muito, só meu filho de cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gada Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu não preciso de muito só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gata Não é minha culpa se eu pegasse o namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Tado, tado, tado Eu gosto de dotado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eu não preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho me julgado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado 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 E falou que era de compromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Tá dotado, tá dotado, tá dotado, tá dotado Eu preciso de muito, só meus filhos e cabelo Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho muito gato Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era de compromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tato, tato, tato 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 Tato, tato Tato, tato Tato, tato Tato, tato, tato Tado, 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 eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu não preciso de muito, só meus filhos e cabelos Mesmo com pouca make eu já pego o baile inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho me julgado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 tado Eu gosto de dotado Tado, 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 t Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se eu gaste de dotado 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 Foi ele que falou que era desimpromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Camina Gata Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E eu gosto de dotado E eu preciso de muito só meus filhos e cabelos Mesmo com pouca make eu já pego o bairro inteiro Tem muita mina gata que me apoia e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade que eu tenho me julgado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Eu gosto de dotado Eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.